Boa noite, Chico. Tudo bem? Sou assinante novo do seu canal. Gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho que vocês têm realizado aí no YouTube. Obrigado. E que ajuda muita gente a realizar seus sonhos de viajar com a moto, ou então de comprar uma moto para trabalho ou viagem. E eu gostaria de tirar uma dúvida contigo sobre um certo assunto que aconteceu comigo. Eu gostaria de relatar para você o que aconteceu recentemente. E gostaria também de saber se você já passou por isso e como é que você lida com isso. Ou se já teve amigos que aconteceu isso também. Recentemente eu fui relatar para a minha família que eu teria um sonho de viajar de moto, né? E que eu queria viajar para outros países de moto, fazer viagens longas de 5, 10 mil quilômetros, e ir para o Machu Picchu. Eu tenho um sonho de conhecer as 7 maravilhas do mundo. Então nós temos 12 aqui que são perto, que são no Peru, e outro no Rio de Janeiro, que darei para viajar de moto. E a partir disso aí eu comuniquei para eles e informei que eu teria esse sonho. Aí eles disseram, vocês são doidos, você é doido. Você é doido, você quer morrer. Como é que o cara quer viajar de moto? Moto não é seguro e também meu pai, ele é extremamente rigoroso com isso. Ele trabalha de moto, já teve muitos acidentes de moto, acidentes gravíssimos, quase perdeu a vida. E hoje ele ainda trabalha de moto, ele é motoboy, mas toda vez que ele sempre diz isso para mim. Mas moto não é um veículo de gênero. É extremamente perigoso e eu não quero filho meu andando de moto. Hoje eu tenho uma moto, mas é apenas para trabalho, é uma moto sem cilindradas. Mas meu sonho mesmo é ter uma moto de maior cilindrada. E eu gostaria de saber se você já lidou com isso e quais foram as reações. Porque independente da opinião deles, eu pretendo viajar, mesmo assim. Porque sonho não é um desejo, sonho é um sonho, na verdade. E a gente busca concretizar. Então tenha uma boa noite aí, um bom trabalho para você. E gostaria de parabenizar aí pelo seu canal. Obrigado, Igor. Seu pai tem razão. Seu pai está certo, está com razão. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Tenha medo da moto, mas não deixe o medo te impedir de fazer coisas. O medo tem que existir para te preservar. Para te preservar de não morrer, de não se machucar. Mas o medo não pode te impedir de fazer coisas, de realizar coisas. Mas o seu pai está certo. Então assim, eu não posso te dizer que eu já tive essa experiência, porque os meus filhos ainda são crianças. Mas eu terei. Eu acho que eu terei uma experiência dessa. E eu vou dizer o mesmo que o seu pai disse para você. Mesmo eu vivendo de moto, como o seu pai vive de moto. Mesmo eu tendo todo o conhecimento e amor e paixão por moto. Que eu sei que o seu pai também tem. Mas o seu pai é um sábio. Seu pai está te falando a verdade. Porque ele vivencia na pele, no dia a dia. Todos os riscos da moto. Moto é o veículo mais perigoso do mundo. Se não é o mais, é um dos mais perigosos do mundo. É. E a gente tem que saber pilotar moto por nós e pelos outros. É chamada direção defensiva. Então a primeira coisa que você tem que fazer, Igor, é praticar a direção defensiva. Estudar a direção defensiva. Aqui no canal eu tenho uma playlist chamada direção defensiva. Assista. E eu convido a todos a assistirem. Independente se é experiente ou não. Direção defensiva é conhecimento. Pratique cursos, tanto teóricos no YouTube, que você paga, que valem a pena. Quanto práticos de direção defensiva, se você puder fazer isso antes da viagem. E comece a fazer viagens curtas. Para você ter bagagem, experiência. Não adianta você dizer assim. Ah, eu quero me tornar um grande viajante. Eu vou fazer uma viagem aí de... Minha primeira viagem de 3 mil quilômetros. Não faça isso. Comece a fazer pequenas viagens. Faz uma viagem de 500 quilômetros. Volta. Comece a aumentar o raio da viagem. Aqui no Brasil, se não me engano, você tem as cataratas do Iguaçu também. Eu fui. Uma das maravilhas do mundo. Então, além dessa do Rio de Janeiro, que é o Cristo Adentou, tem as cataratas do Iguaçu, no Paraná. Então, tem muito lugar maravilhoso aqui no Brasil, antes de você pensar em sair do Brasil. Então, outra dica que eu vou lhe dar. Conheça primeiro o seu país para você sair do seu país. Agora, com todas as restrições da pandemia que ainda vivemos, está muito caro sair do Brasil para poder ir lá para fora fazer qualquer tipo de mototurismo. Porque você tem que fazer exame de PCR, tem que fazer... Alguns países, tipo a Argentina, você tem que fazer uma quarentena. Enfim. Primeiro, Igor, conheça o seu país. Nós somos um país belíssimo, cara, com diversos tipos de regiões. Tem região com duna, tem região com lugares úmidos, secos, frio, lugares altos, sabe? Praia. Nós somos um país riquíssimo de natureza. Então, conheça primeiro o seu país, antes de você pensar em sair do seu país. E eu não estou falando isso com ufonismo, não. Eu estou falando isso porque é a realidade. É mais barato, é mais real, é mais próximo, é mais viável. E é muito mais bonito, cara. Porque como é que você vai dar valor ao seu país se você vai primeiro para um local que não é no seu país? Então, eu acho que a sua visão de lá de fora, ela vai ser muito mais rica se você conhecer o seu país. Muitos viajantes, sabiamente, aqui no YouTube mesmo, tem vários canais de viajantes. E muitos viajantes, sabiamente, primeiro começam pelo Brasil, pra depois fazerem fora. Os viajantes que começam por fora do Brasil pra depois voltar, eles se dão mal, tá? Eles se dão mal, a maioria. Acaba tendo que voltar, porque dá algum B.O. Por quê? Porque não tem prática, não sabe? Brasil, cara. Brasil não é pra qualquer... Brasil não é pra inexperiente, cara. Então, isso aqui dá aula pra qualquer sobrevivencialista. Então, o Brasil, ele vai te ensinar a sobreviver a qualquer outro lugar no mundo. África, Ásia, Europa, América do Norte, América Central. Então, primeiro comece no Brasil. Círculo Brasil, conheça o Brasil. Depois que você fizer o Brasil, cara, o Brasil mesmo, aí você sai, cara. Esse é o meu pensamento. Eu tinha o mesmo pensamento que o seu. Mudei completamente, cara. Hoje eu quero conhecer o Brasil. Porque aí eu vou pegar essa experiência aqui no meu Brasil, no meu país, pra lá fora eu já entender, ó, cara, não, aqui é legal, aqui é melhor do que o Brasil. O Brasil foi essa experiência que eu tive. Lá fora, não. Ou então, ó, cara, eu tive uma experiência parecida aqui no Brasil, não vou fazer isso aqui fora, não, cara. Então, se você já vai logo lá pra fora, vai tomar na cabeça, velho. Então, começa viajando aí, pequenos raios, vai aumentando, e aí vai, realiza o que você quer, mas tente fazer todos os tipos de curso, treinamento que você puder, tá? Não é caro. E não precisa ser presencial. Tem muito curso desse aí que eu falei, que são cursos teóricos, né? E dá pra você aplicar isso na prática você mesmo. Tá certo? Boa sorte, meu irmão. Conheça primeiro o seu país, pra depois você conhecer o país dos outros. Tchau. 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 Tchau.